O que é isso? Bom dia a todos. Eu declaro essa sessão extraordinária de julgamento em aberto. Eu vou ler o edital de convocação. O edital de convocação para a sessão extraordinária de julgamento. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guaíba, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal, por solicitação dos vereadores que compõem a CPP 002 de 2018, tendo em vista o disposto no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201 de 67, convoca os senhores vereadores para a realização de sessão extraordinária para julgamento sobre infrações articuladas em denúncia em face do vereador Bento Alteneta da Silva a realizar-se no plenário desta Casa Legislativa, com a seguinte ordem do dia, julgamento sobre infrações articuladas em denúncia em face do vereador Bento Alteneta da Silva, conforme o rito estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201 de 67, presidente da Câmara Municipal de Guaíba, Fernanda dos Santos Garcia Vieira e primeiro secretário, Florindo Rodrigues dos Santos. Eu gostaria de perguntar às advogadas se elas querem se apresentar primeiramente. Primeiramente, doutora Tânia, vocês querem se apresentar primeiramente ou vai deixar para depois, se vocês quiserem se apresentar agora, fique à vontade. Pode se apresentar, então tem o microfone ali, se vocês quiserem se apresentar. Muito bom dia a todos, meu nome é Tânia Grigorieff, sou uma das procuradoras do vereador Bento aqui, nesta Casa. A moça que está ao meu lado é a doutora Márcia, no setor Mitrúculo, é minha sócia no escritório, advogada, também procuradora do vereador Bento. Bom dia. Bom dia a todos. Agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Agora vamos passar para a leitura do processo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Goaíba, Fernanda Garcia. Damos início, então, à leitura. Fabrício Augusto dos Santos Carvalho, brasileiro, separado, estudante, inscrito no CPF sob o número 810-347-92-091, portador do RG 9074-98-8041 e do título eleitoral número 0752-7528-0477, residente e domiciliado na Avenida Perimetral, número 23, bairro Engenhos, CEP 92.500, na cidade de Goaíba, vem respeitosamente apresentar a vossa excelência com fundamento no artigo 5º do 1º do Decreto de Lei, nº 201-267 e artigo 128, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Goaíba, artigo 7º, inciso 1º e 3º do Decreto de Lei nº 201-67, artigo 24, parágrafo 2º e 3º do inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e artigo 128, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Goaíba, apresentar denúncia para instauração de processo de cassação de mandato em face do vereador da Câmara Municipal de Goaíba, senhor Bento Alteneta da Silva, brasileiro, casado, vereador, inscrito no CPF sob o número 222-822-340-68, por atos de improbidade administrativa e quebra de decoro parlamentar, objetivando seja o mesmo submetido a uma comissão processante, nos moldes do Decreto-Lei nº 261-67, com vistas à combinação da perda do mandato eletivo pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. Um dos fatos. Conforme a investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI nº 01-2018, cujo encerramento e apresentação do relatório final se deu em 13 de junho de 2018, apurou-se que o vereador Mento Alteneta da Silva, em tese, praticou três ilícitos, quais sejam, inserção de dados falsos em sistema de informação, clientelismo, inserção de dados falsos em sistema de informação, artigo 313-A da CP, clientelismo, artigo 299 do Código Eleitoral, ilícitos esses que enquadram-se como nos atos de improbidade administrativa, artigo 11, Lei nº 8.429, barra 92, e enquadram-se como atos de quebra de decoro no artigo 24, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, em curso nos incisos 1º e 3º do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201, barra 67, e, portanto, sujeitos à aplicação daquela normatização federal, através do rito da comissão processante, que é via adequada à condução dos processos de cassação de mandato eletivo dos perfeitos e vereadores. Com base no relatório final da CPI 01, barra 2018, originado de todas as provas e documentos testemunhais obtidos no curso da investigação, como se vê nos atos do processo da referida CPI, constatou-se, especificamente, referente ao ilícito previsto pelo inciso 1º do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201, barra 67, Atos de Improvidade Administrativa, que o denunciado Bento Alteneta da Silva agiu ativamente para praticá-lo, com o fito de auferir vantagem para terceiros e, consequentemente, colher frutos políticos ilicitamente, pela prática do chamado fura-fila, incorrendo, assim, no crime eleitoral previsto pelo artigo 299 do Código Eleitoral, o clientelismo. Do primeiro ilícito acima abordado surge o segundo, previsto pelo inciso 3º do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201, barra 67, quebra do decoro parlamentar. Quanto à prática de atos de improbidade administrativa, apura-se nos autos da CPI e analisando o conjunto probatório coletado, com provas documentais consistentes na juntada de formulários de preenchimento para inserção no sistema GERCON, contendo até mesmo o número telefônico do vereador Bento presente em uma das fichas. E nas provas testemunhais, consistente nas oitivas de servidores municipais da área de saúde, onde apurou-se que o vereador Bento Alteneta da Silva agiu juntamente com o vereador Renan dos Santos Pereira para a prática do chamado fura-fila. A partir do relato das testemunhas, identifica-se que, além de atuar para si, o vereador Renan dos Santos ajudava o vereador Bento Alteneta da Silva a buscar vagas e encaminhamentos desejados para favorecer munícipes e apoiadores de acordo com suas conveniências e interesses, passando informação falsa de quadro clínico mais grave dos pacientes, relatando ao médico regulador do telesaúde situações mais urgentes do que realmente eram, a fim de que seus pacientes, por ele indicados, pudessem ser atendidos com prioridade, em detrimento dos que aguardavam na fila de atendimentos, em troca de apoio político eleitoral. Consoante ao relatório final da CPI 01-2018, o vereador Bento Alteneta da Silva agiu ativamente para a prática do fura-fila, na forma de clientelismo, importando em ato de improbidade administrativa, visto que caracteriza a improbidade. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. O trecho abaixo, retirado do relatório da CPI 01-2018, evidencia acima narrado. Também, conforme relatos de testemunhas, existiu no pronto atendimento de Guaíba uma sala com a finalidade de ouvidora, que, embora possuísse finalidade específica, servia como espaço para efetuar a etapa inicial do fura-fila, em troca de proveitos políticos eleitorais. Nesta sala, trabalhavam Luísa Rodrigues da Silva e Bento Alteneta da Silva. Conforme relatos, nesta sala, Bento Alteneta da Silva efetuava o preenchimento dos formulários para inserção do GERCOM. Conforme se verifica nas oitivas em documentos, constatou-se que o vereador Bento Alteneta da Silva atuou de forma ilícita e imoral no falso agravamento do quadro de pacientes para conseguir a alteração da lista de espera. Inclusive, quanto ao vereador Bento Alteneta da Silva, há formulários de preenchimento para inserção do sistema GERCOM, contendo até mesmo seu número telefônico presente em uma das fichas, havendo indício suficiente de sua participação na prática do fura-fila. Relatório final da CPI 01, barra 2018, página 16. Dos próprios fatos acima narrados, depende o fato de que, assim agindo, o vereador Bento Alteneta da Silva procedeu de modo incompatível com a dignidade da Câmara, caracterizando também a falta de decoro na sua conduta pública. Com substância ainda, mais essa situação, a apuração da comissão investigativa, que constatou que Bento Alteneta da Silva, prevalecendo-se do livre trânsito de unidades de saúde, e de sua posição e autoridade de vereador, se utilizava do sistema GERCOM para a prática do que se chama fura-fila. Assim agindo, o vereador Bento caracterizou o tipo penal previsto no artigo 313-A do Código Penal, inserção de dados falsos em sistemas de informação, o que, manifestamente, significa que novamente procedeu de modo incompatível com a dignidade da Câmara, incorrendo na falta de decoro na sua conduta pública. Somente pela exposição negativa e vexatória da Câmara dos Vereadores e seu afastamento mediante cautelar do juízo criminal, já seria motivo para um processo de cassação de quebra de decoro parlamentar. Diante dos fatos apurados e brevemente narrados na presente denúncia, temos que os ilícitos cometidos, ensejadores de cassação de mandato, de acordo com o Decreto-Lei nº 201, barra 67, estão suficientemente configurados especificamente pela incidência dos incisos 1 e 3 do artigo 7º, daquela forma federal, daquela norma federal, pelo que se busca o devido processo, com a finalidade da devida cassação de mandato eletivo do vereador Bento Alteneta da Silva. Número 2, do direito. Deprende dos autos da CPI 01, barra 2018, que o denunciado agiu de forma atentatória aos princípios norteados da atividade pública, com substanciados no artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tal dispositivo incerto na lei maior, inclusive prevê sanções decorrentes dos atos, como os praticados pelo denunciado, como se vê no inciso 4º do artigo 37 da CRFB, barra 88, barra 88. Artigo 37, inciso 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Os atos de improbidade administrativa, em que pese ter o rol taxativo de legitimados para propor as respectivas ações de responsabilização, quais sejam o Ministério Público ou pessoa jurídica lesada e interessada, nos termos do artigo 17 da Lei nº 8.429, barra 92, também são tratados no Decreto de Lei nº 201, barra 67, que foi recepcionado pela Carta Constitucional de 1988. A norma específica sobre a matéria, a Lei nº 8.429, barra 92, Lei de Improbidade Administrativa, sobre o que seja ato de improbidade administrativa, em seu artigo 11, assim dispõe. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública a qualquer ação ou emissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições. A oitiva de diversas testemunhas e as provas documentais trazidas pelos servidores de carreira do município, como fichas de atendimento e outros, corroboram no sentido de que realmente o vereador Bento Alteneta da Silva realizava reiteradamente a prática do fura-fila, situação que se revela a ato de improbidade administrativa, e que se deu no período pré-campanha de 2016, durante a campanha eleitoral de 2016, e após sua posse como vereador, cuja finalidade era a obtenção do retorno político eleitoral como compra de votos, situação que se enquadra como clientelismo, prática prevista no capítulo 2, dos crimes eleitorais do Código Eleitoral, em seu artigo 299. Artigo 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto, e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena. Reclusão de até 4 anos, em pagamento de 5 a 15 dias de multa. Decreto de Lei nº 201, barra 67, que disciplina os casos em que a Câmara poderá, ou melhor, deverá caçar o mandato de vereador, assim estabelece. Artigo 7º. A Câmara poderá caçar o mandato de vereador quando, primeiro, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção e de improbidade administrativa. Segundo, fixar residência fora do município. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara, ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Nesse mesmo sentido, a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 24, trata dos motivos de perda de mandato dos vereadores, assim dispondo. Artigo 24. Sujeita-se à perda de mandato do vereador que, segundo, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade administrativa ou atentatórios às instituições vigentes. Três, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara, ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Inciso terceiro, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regime interno, o abuso de prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal, ou a percepção de vantagens indevidas. Por sua vez, o regimento interno da Câmara dos vereadores, no artigo 128, inciso, parágrafo primeiro, terceiro e parágrafo único, assim estabelece. Artigo 128. Perderá o mandato vereador que, primeiro, infringir qualquer dos dispositivos do artigo 24 da lei orgânica. Terceiro, atentar as instituições vigentes. Atentar contra as instituições vigentes. Parágrafo único, nos casos de infração do artigo 24 da lei orgânica, o processo será iniciado por provocação de membro da Câmara ou de representação documentada de partido político, ou qualquer eleitor com exposição dos fatos e indicação das provas. Sendo assim, presentes são os requisitos legais, é necessário a instalação da comissão processante para o procedimento de cassação do mandato do vereador Bento Alteneta da Silva. Terceiro, dos pedidos, por todo o exposto, requer a, o recebimento de presente denúncia, b, a formação da comissão processante para devido processo visando a cassação do mandato do vereador Bento Alteneta da Silva, c, a juntada da integralidade dos autos da CPI 01-2018, protesta pela produção de todos os meios de provas em direito admitidos, em especial o conteúdo probatório dos autos da CPI 01-2018 e de oitiva de testemunhas. Termos em que pede deferimento. Guaíba, 5 de julho de 2018, Fabrício Augusto Santos Carvalho. Título eleitoral, número 075275280477. Excelentíssimo senhor presidente da comissão processante de Guaíba, Fabrício Augusto Santos Carvalho, já qualificado nos autos da denúncia para a instalação de processo de cassação de mandato, em face do vereador Bento Alteneta da Silva. Vem perante a vossa excelência, requer a juntada do rol abaixo. Número 1, Ricardo Antônio Sudbrak, 2, Mariane da Silva Garcia, 3, Luísa Rodrigues da Silva, 4, Eliana da Silva Ramos de Lemos, 5, Roberta Beatriz Schultz, 6, Aldine Moraes de Souza, 7, Marione Martins Kovaleski, 8, Michele Salaberri, todos com endereço profissional na Avenida São Paulo, número 800, Horto Florestal, Guaíba RS, 9, Sandra Leite de Lima, brasileira, residente domiciliada, rua Osvaldo Rodrigues de Lemos, 637, Parque do Nole, Guaíba RS, 10, Fabiane de Oliveira Bellini, brasileira, residente domiciliada na Avenida Perimetral, número 153, Engenho, Guaíba RS. Nesses termos, pede deferimento, Guaíba, 17 de julho de 2017, Fabrício Augusto dos Santos Carvalho. Comarca de Guaíba, 2ª Vara Criminal, Avenida Nestor de Moura Jardim, número 387, CEP 92.500, Fone 34804877, Mandato de Intimação, Afastamento Cautelar, Oficial de Justiça Veridiane Ribeiro, Zona 1, Fórum de Guaíba. Processo número 052, barra 2, 18, mil invertido, 604, 4, CNJ 00, 000, 3420, 65, 2018, 821, 0052, Natureza, Cautelar, Inonimada, Autor, Promotoria da Justiça de Venâncio Aires, réu ignorado, senhor vice-presidente. Vossa Excelência fica intimado a dar cumprimento na decisão que determinou o afastamento dos investigados, agentes políticos, presidente da Câmara de Vereadores de Guaíba, Renan dos Santos Pereira, bem como nos vereadores de Guaíba, Bento Alteneta da Silva, pelo prazo de até 120 dias nos termos da decisão abaixo transcrita. Despaço judicial, vistos, trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público, pelo afastamento cautelar do exercício da função pública, expedição de mandatos e busca de apreensão, levantamento de sigilo, quebra de sigilo, quebra de sigilo de dados pessoais e informáticos e outras medidas assecutórias ou cautelares em desfavor dos investigados. Renan dos Santos Pereira, Itamar José da Costa, Bruno Ismail Split, Gustavo Correia, Júnior César Biondo, Bento Alteneta da Silva, Munique dos Santos Obac, Delma Matheus de Lima, Simone dos Santos Campara, Henrique Tavares, Carlos Rogério Carvalho de Souza, José Antônio Pereira de Souza, Fabiane Tadine Moreira de Souza, Fabiane Tadine Moreira, Malanga, Rodrigo Alexandro Serrano Tomates, Adriano Machado Porrarsky, Andrea Stumeyer Ribeiro, Thiago W. Correia, Fernanda Kubiak, Ricardo Moraes Sundin, Kátia dos Santos, Kátia Lusa Mendes da Silveira, Cristiano Beck Domingues, Cíntia Ayala dos Santos, Rodrigo César Tibis Rauhen, Laíse Gomes dos Santos, Fernanda Vanessa Leiser Hidalgo, Juniel Holanda Torres, Maria Margarete de Oliveira Carvalho, Leandro Luiz Urdig Jardim, João Gabriel de Melo Ramos, Carlize Gussier Beuren, Ana Maria Stumer, Glober André Knutti, Marcelo Botin, Angelita Curli Meneghini, Elisa Fazolin Melo, Estevão Osawa Guterres, Guilherme Nandir, Rodolfo Figueiredo de Carvalho, Antônio Augusto Mascarenhas de Souza, Paula Henrique Nandi, Ana Alice de Rose Catani, Ana Célia Corsini, Marcelo Casado, Hermes Fazolin Melo, Janise Guedes Machado, Simone Perazoli, Vanessa Morelato Basso, Frederico Clem Gomes, Vanessa Moura Arrué, João Colares Pérez, Andressa Vargas Martins Pinto, Cristian da Silva Ferreira, Opus Fisioterapia e Serviços em Saúde Limitada, BRP Soluções Corporativas Eireli, JHT Hospedagens Eireli, Filial, Clínica Médica Portuguesa de Beneficência, todos já devidamente qualificados no presente expediente. As investigações deixam nítidas ainda a ocorrência contidas as folhas 203 e 209. As investigações deixam nítidas ainda a ocorrência de fura-fila, clientelismo e atuação paralela do secretário de Saúde e de vereadores na saúde do município de Guaíba. Pelo que consta, os investigados Renato Santos Pereira e Bento Alteneta da Silva praticavam de forma reiterada o chamado fura-fila, pois em razão de proveito pessoal e político, quando solicitadas por eleitores ou munícipes, buscavam dar atendimento prioritário a estas pessoas, deixando na fila de espera os demais munícipes que não tinham acesso a eles. O parquê indica as folhas 210 barra 266, as condutas praticadas que demonstrar a intenção dos investigados, especialmente Renato Santos Pereira, em busca de proveito pessoal ao se utilizar indevidamente as condições de médico regulador, inclusive, conforme já demonstrado, utilizando desta condição para realizar o chamado fura-fila, podendo incorrer nos crimes previstos nos artigos 312, caput, artigo 299, caput e artigo 313. Todos do Código Penal. Neste ponto, e com base nas provas carreadas ao expediente pelo parquê, percebe-se que os investigados, secretário municipal da saúde, Itamar José da Costa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, eu médico, presidente da Câmara de Vereadores de Guaíba, eu médico, concursado da Prefeitura Municipal, Renato Santos Pereira, o secretário municipal de administração, finanças e recursos humanos, Leandro Luiz Urdig Jardim, o vereador de Guaíba, Bento Alteneta da Silva, a funcionária pública municipal e presidente da comissão de licitação do município de Guaíba, Andréia Stromeyer Ribeiro, o funcionário público municipal e membro da comissão de licitações do município de Guaíba, Tiago W. Correia, o funcionário público municipal e membro da comissão de licitações do município de Guaíba, Ricardo Moraes Sundim, o funcionário público municipal e membro da comissão de licitações do município de Guaíba, Cristiano Beck Domingues, o funcionário público municipal e membro das comissões de licitações do município de Guaíba, Cátia Lusa Mendes da Silveira, utilizaram-se da função pública para a prática de diversos delitos. Associação criminosa, peculato, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema informatizado da administração pública, crimes contra a ordem tributária, crimes de fraudes, alicitação, lavagem de dinheiro dentro de outros. E, evidentemente, se mantidos no exercício de suas funções, continuaram a praticar crimes e atrapalharão a apuração dos fatos. Assim, a determinação da suspensão do exercício da função pública e a proibição da frequência e acesso dos requeridos à Prefeitura Municipal e à Câmara de Vereadores, ao menos, enquanto perdurar o procedimento ou até outra situação, posterior que justifique o retorno dos envolvidos, a atividade pública é a medida que se impõe. Determino, portanto, o afastamento dos investigados, agentes, políticos, secretário municipal de Guaíba, Itamar José da Costa, presidente da Câmara de Vereadores de Guaíba e o médico concursado da Prefeitura Municipal de Guaíba, Renan dos Santos Pereira, o secretário municipal de Administração, Finanças e Recursos Humanos, Leandro Luiz Urdig Jardim, o vereador de Guaíba, Bento Alteneta da Silva, funcionária pública municipal e presidente da Comissão de Licitação do Município de Guaíba, Andréa Ribeiro, e o funcionário público municipal e membro da Comissão de Licitações do Município de Guaíba, Tiago W. Correia, o funcionário público municipal e membro da Comissão de Licitações do Município de Guaíba, Ricardo Moraes Sundim, e o funcionário público municipal e membro da Comissão de Licitações de Guaíba, Cristiano Beck Domingues, a funcionária pública Fernanda Kubiak, funcionária pública municipal e membro da Comissão de Licitações do Município de Guaíba, Cátia Lusa Mendes da Silveira, pelo prazo de até 120 dias. Fulcro, no artigo 282, C319, inciso VI, ambos da CPP V. da portaria número 222, barra 2018. Constitui a Comissão Parlamentar Processante 002, barra 2018. Sorteio, no dia 7 do 8 de 2018. Vereadora Fernanda dos Santos Garcia, presidente da Câmara Municipal de Guaíba, no uso de suas atribuições legais. Resolve. Fica constituída a Comissão Parlamentar Processante 002, barra 2018, para apurar as denúncias em face do vereador Bento Alteneta da Silva, conforme sorteio, em sessão ordinária, em 7 do 8 de 2018, conforme disposto a seguir. Everton, da Academia PTB, presidente. Manuel Eletricista, PPS, relator. E Nelson, do Mercado, PP, secretário. A Comissão Processante terá o prazo de 90 dias contados da data em que se efetivar notificação inicial do denunciado. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guaíba, em 8 de agosto de 2018. Vereador Florindo Rodrigues, do Santos, secretário. Vereador Jonas Xavier, segundo secretário. Vereadora Fernanda dos Santos Garcia, presidente. Registra-se e publica-se José Aroldo Rafael de Quadros, diretor administrativo. Da ata, ata 001 barra 2018, Comissão Parlamentar Processante 002 barra 2018. Denúncia em face do vereador Bento Alteneta da Silva. Aos 8 dias do mês de agosto de 2018, às 10h30, reuniu-se na sala das comissões da Câmara de Vereadores de Guaíba da Comissão Parlamentar Processante 002 barra 2018, constituída pela portaria número 222 barra 2018, da Presidência da Câmara. Comparecendo, compareceram os vereadores Everton Silva Gomes, presidente, Manuel Jardim da Silveira, relator, e Nelson Sibuski, secretário, Cujas funções foram definidas na sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2018, nos termos do artigo 5º, inciso 2º, decreto-lei 201 barra 67. Determinou-se a notificação do denunciado, no prazo legal, com remessa de cópia da denúncia e dos documentos que instituíram, para que, no prazo de 10 dias, apresente, querendo defesa prévia por escrito, indicando as provas que pretende produzir e arrolando testemunhas, até no máximo de 10 dias, nos termos do inciso 3º do artigo 5º, do decreto-lei 261 barra 67. Do mesmo modo, como ocorrido na Comissão Parlamentar Processante 001 barra 18, será aceito o rol de testemunhas apresentado em petição, separada pelo denunciante, uma vez que entregue, em momento anterior, a notificação do denunciado, não gerando prejuízo, conforme sustenta o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em anexo. O relator da CPP, número 002 barra 2018, encaminhará ofício para a segunda vara criminal da comarca de Guaíba, dirigido à juíza presidente do processo número 052 barra 2, 18 mil invertido 604 traço 4, para que seja deferido o comparecimento do denunciado para eventuais e futuros atos de instrução e julgamento, considerando ter sido decretado o afastamento cautelar de suas atividades na Câmara Municipal de Guaíba. Nada mais havendo a tratar, foi dada, porém, encerrada a reunião. Desta forma, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme é, é assinada pelos presentes. Vereador Everton Silva Gomes, PTB, presidente. Vereador Manuel Jardim da Silveira, PPS, relator. Vereador Nelson Sibuski, PP, secretário. Vereador Nelson Sibuski, PP, secretário. Número 1, do relatório da CPI. Número 1, da instalação dos procedimentos e do prazo para a conclusão. 1.1, histórico da criação, composição e início dos trabalhos da CPI. A CPI teve início com o requerimento número 03, de 2018, assinado pelos vereadores Miguel Duarte Crisio, Cláudia Pelegrino Jardim Pereira, Alessandro dos Santos Alves, João Francisco de Assis Colares Pérez, Everton Silva Gomes, José Evaristo da Rosa Vargas, Fernanda dos Santos Garcia Vieira, Antônio Arelene Pereira, Florindo Rodrigues dos Santos, Jonas da Silva Xavier, Juliano de Matos Ferreira, Alexandro Medeiros da Silva e Nelson Sérgio Sibuski. Este requerimento teve como ementa requererem a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com a finalidade de investigar as causas que levaram ao afastamento por até 120 dias do vereador presidente da Câmara, Renan dos Santos Pereira e vereador Bento Alteneta da Silva. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi designada pela portaria 138, barra 2018 e composta pelos vereadores Alexandro Medeiros da Silva, PP, Jonas da Silva Xavier, PR, Antônio Arelene Pereira, PTB, Miguel Duarte Crisio, Solidariedade, e João Francisco de Assis Colares Pérez, PDT, respeitado o princípio constitucional da proporcionalidade. O prazo para a instalação da CPI foi de 7 dias, improrrogáveis, e o prazo máximo de execução dos trabalhos foi de 60 dias, prorrogáveis por 30, conforme artigo 53 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaíba. A CPI pautou-se pela análise dos fatos determinados no requerimento, quais sejam as causas que levaram ao afastamento do vereador Renan dos Santos Pereira e Bento Alteneta da Silva, com base nos fatos em tese apurados pelo Ministério Público pertinentes ao processo 052, barra 2, 18 mil invertidos, 604, 4, do que se teve conhecimento mediante o mandato de intimação, afastamento cautelar, datado de 25 de abril de 2018, ordenado pela excelentíssima juíza de direito, doutora Paula de Matos Paradeda, que levou ao afastamento, dentre outro, dos vereadores Renan dos Santos Pereira e Bento Alteneta da Silva, bem como nas reportagens amplamente divulgadas na imprensa jornalística, imprensas locais e televisivas. Os fatos, objetos da investigação e o seu esclarecimento tornam-se, então, os objetivos dessa comissão parlamentar de inquérito, CPI. Quanto ao vereador Bento Alteneta da Silva, conforme ordem que aparece no mandato de intimação, número 1, inserção de dados falsos em sistema de informação, fraude de atendimento na área da saúde, atribuindo falsamente classificações de risco, de urgência, o que se determinou, fura-fila, artigo 313-A, caput do Código Penal. 2. Clientelismo. Oferecimento de vantagens com fins eleitorais. Artigo 299, caput do Código Eleitoral. 1.3. Do método de trabalho. O método adotado para o desenvolvimento dos trabalhos pode ser separado em três etapas. Primeira fase do planejamento, segunda coleta de dados, terceira análise de dados. A primeira etapa constituiu-se em reuniões entre os parlamentares designados para CPI. que serviram para elaborar o fluxo de trabalho, bem como definir as testemunhas a serem ouvidas. A segunda etapa constituiu-se na coleta de dados por meio de obtenção de documentos acerca dos fatos investigados, bem como a realização de oitivas com as testemunhas designadas previamente. A terceira e última etapa metodológica, que resultou na elaboração deste relatório, constituiu-se na análise de conteúdo das oitivas e suas transcrições e dos documentos, bem como da triangulação de dados obtidos na coleta dos dados. 1.4. Dos depoimentos e oitivas. Para a consecução do objetivo de esclarecer os fatos, foram realizados oitivas com testemunhas, bem como oportunizado o contraditório aos investigados. As oitivas foram realizadas em quatro sessões, sendo que na última delas foi aberto o espaço para que vereadores relacionados aos fatos investigados, Renato Santos Pereira e Bento Alteneta da Silva, pudessem se manifestar acerca dos fatos. A primeira sessão foi realizada no dia 22 de maio de 2018, com início às oito e trinta, e foram ouvidas as testemunhas Clayton Buges, Felipe Catani, Ana Maria Amelo Berton, Pablo Menezes de Souza, Fernanda Vanessa Leiser Hidalgo e Matheus Dutra da Silva. A segunda sessão foi realizada no dia 24 de maio de 2018, com início às quatorze horas, e foram ouvidas as testemunhas Luciana Mares Ribeiro da Silva, Marcelo Botin, Fabiane Moreira, Vanessa Ramos de Almeida, Ricardo Antônio Sudbrak, Bárbara Marcolin e Michele Salaberry Ferreira. A terceira sessão foi realizada no dia 5 de junho de 2018, com início às oito e trinta, e foram ouvidas as testemunhas Fabiane de Oliveira Bellini, Cristiano Beck Domingues, Luísa Rodrigues da Silva, Cátia Fernanda Coutinho Garcia, Marione Martins Kovaleski, Adriano Paz Rodrigues, Eliana da Silva Ramos e Ramos Elemos e Bruno Ismail Split. A terceira sessão foi realizada no dia 6 de junho de 2018, com início às quatorze horas, e foram ouvidas as testemunhas Aldine Moraes de Souza, Roberta Beatriz Schultz Campos, Sandra Leite de Lima, Leandro Luiz Urdig Jardim e Itamar José da Costa. Além disso, também foi ouvido o depoimento do vereador Bento Alteneta da Silva, que foi acompanhado por advogado. O vereador Renato Santos não compareceu à sessão, mas designou procuradores, os quais foram disponibilizados espaço para se manifestarem e assim o fizeram. Deste modo, ao final dos trabalhos chegou o seu número de 26 testemunhas ouvidas e um total de sete horas e vinte de gravações entre oitivas e depoimentos. 1.5. Diligências externas. Durante o desenvolvimento dos trabalhos dessa CPI, foi necessário realizar diligências externas. Salienta-se que foram encaminhados pedidos de informações e acesso aos autos do processo para a segunda vara criminal de Guaíba, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, TCRS, além de uma busca e apreensão de um computador na Unidade de Saúde da Prefeitura Municipal de Guaíba, no bairro Coab Santa Rita. A segunda vara criminal de Guaíba não retornou à diligência, sendo que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, retornando à diligência, enviou documentos consistentes nos processos em andamento naquele tribunal, tombados sob o número 006513-0200-18-7 e número 005-003-02-00-18-7. 1.6. Da análise dos processos, dos procedimentos por essa comissão. Aos advogados constituídos foram conferidos todos os direitos, como a ampla defesa e contraditório, a fim de acompanhar todo o processo investigatório a respeito daquele que o constituiu como seu patrono e dentro das suas prerrogativas estabelecidas na lei. Segundo, a intimação dos vereadores relacionada aos fatos e testemunhas foram feitas pessoalmente e edital quando cabido. Terceiro, foram garantidos aos indiciados ou a quem se imputou indício de irregularidade o direito de permanecer em silêncio. Quarto, foram garantidas a ampla defesa para buscar a eficácia administrativa e a eficácia política, seguindo as devidas normas, como o direito de ser ouvido expressando suas razões e seus argumentos, além do direito de fazer-se representar por advogado. Não houve qualquer impedimento da produção de prova a seu favor, antes do parecer final da comissão sobre o objeto apurado, bem como o direito de vista dos autos por advogado do indiciado. Quinto, toda a publicidade teve a finalidade útil e nobre, atendendo unicamente ao princípio do interesse público, transparência à sociedade e preservação dos direitos dos envolvidos. Sexto, todos os prazos foram rigorosamente cumpridos. Vereador Bento Alteneta da Silva, 2.9. Fraudes envolvendo o sistema GERCOM e telesaúde. Inserção de dados falsos em sistema de informação. Artigo 313-A Caput-CP. Conforme investigações realizadas quanto ao vereador Renan dos Santos Pereira em CPI, buscou elucidar os acontecimentos relativos ao que se institui fura-fila. Importante frisar a tipificação desse crime no Código Penal. Artigo 313-A Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Durante as oitivas, foi possível compreender e identificar como os vereadores Renan dos Santos Pereira e Bento Alteneta da Silva estavam relacionados ao fato. A partir do relato das testemunhas, identifica-se que, além de fazer para si, Renan dos Santos ajudava o vereador Bento Alteneta da Silva a buscar a vaga desejada. Passava informação falsa de quadro clínico grave dos pacientes, relatando ao médico regulador do Telesaúde situações mais urgentes do que realmente eram, a fim de que seus pacientes, por eles indicados, pudessem ser atendidos com prioridade, em detrimento dos que aguardavam na fila de atendimento. Essa participação ocorria após a inclusão dos pacientes no sistema GERCON. Também, conforme dados, relatos de testemunhas, existiu no pronto atendimento de Guaíba uma sala com a finalidade de ouvidora, que, embora possuísse finalidade específica, servia como espaço para efetuar a etapa inicial do fura-fila, em troca de proveitos políticos eleitorais. Nesta sala, trabalhavam Luísa Rodrigues da Silva e Bento Alteneta da Silva. Conforme relatos, nesta sala, Bento Alteneta da Silva efetuava o preenchimento dos formulários para inserção no GERCON. Conforme se verifica nas oitivas e documentos, constatou-se que o vereador Renato Santos Pereira atuou de forma ilícita e imoral no falso agravamento da situação dos seus pacientes e, consequentemente, alteração da lista de espera. Inclusive, quanto ao vereador Bento Alteneta da Silva, teve participação no preenchimento de formulários para inserção no sistema GERCON, tendo até mesmo seu número telefônico presente em fichas de encaminhamento, havendo, portanto, indícios suficientes de sua participação na prática do fura-fila. De outro modo, concluiu-se que há fortes indícios de fraude por parte do Renan dos Santos Pereira. 2.10. Clientelismo. Oferecimento de vantagens com fins eleitorais. Artigo 299, caput do Código Eleitoral. A oitiva de diversas testemunhas e as provas documentais trazidas por servidores de carreira do município, como fichas de atendimento e outros, corroboram no sentido de que realmente havia a prática do fura-fila. Situação que se deu no período pré-campanha de 2016, durante a campanha eleitoral e após a aposta do vereador, que a finalidade era a obtenção de retorno eleitoral, a compra de votos. Situação que também se enquadra como quebra de decoro parlamentar. Clientelismo é uma prática política de troca de favores, na qual os eleitores são tidos como clientes. O político pauta seus projetos e funções de acordo com seus interesses de indivíduos ou grupos, com os quais cultiva uma relação de proximidade pessoal. Em troca, o político recebe os votos destes indivíduos. 3. Dos fatos correlatos, vereador Renato Santos Pereira, 3.1, Improbidade Administrativa, lei nº 8.429, barra 92, constata-se que há indícios de improbidade administrativa de Renato Santos Pereira por atender aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade à instituição na dispensa de licitação, 017, barra 2017, conforme o caput do artigo 11 da lei nº 8.429, barra 92. Artigo 11. Constituiu o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a qualquer ação ou emissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Vereador Renato Santos Pereira e Bento Alteneta da Silva. 3.2, quebra de decoro, artigo 24, inciso 3º da lei orgânica. Verifica-se que existem indícios claros e suficientes para enquadramento do vereador Renato Santos Pereira e na quebra de decoro parlamentar nos termos do artigo 24 da lei orgânica municipal. Inciso 3º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos como regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao membro da Câmara Municipal, a percepção de vantagens indevidas. Tal enquadramento ocorre em função das vantagens indevidas percebidas pelo parlamentar, em especial aos fatos que envolvem o fura-fila e o exercício da função controlador do pronto atendimento do doutor Solon Tavares. 4. Conclusão. Diante de todo o apurado através das provas colecionadas e das provas testemunhas colhidas pelas oitivas, a investigação conduzida pela Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, através desta relatoria, concluiu pelo indiciamento dos vereadores Renato Santos Pereira e Bento Alteneta da Silva, quanto ao primeiro pelas práticas dos crimes de associação criminosa. Artigo 288, fraude a licitação, artigo 89, 90, 92, 96, parágrafos 1º e 5º, lei nº 8.666, barra 93. Peculato. Artigo 312. Falsidade ideológica. Artigo 299. Inserção de dados falsos em sistemas de informação. Artigo 313-A. Uso de documento falso. Artigo 304. Exercício ilegal da medicina. Artigo 282. Clientelismo. Artigo 299. Sonegação. Artigo 2º. Parágrafos 1º e 2º da lei nº 8.137, barra 90. Improbidade administrativa. Artigo 11, da lei 8.429, barra 92. E quebra de decoro parlamentar. Artigo 24, parágrafo 3º da lei orgânica. Quanto ao segundo, inserção de dados. Falsos em sistemas de informação. Artigo 313-A. Clientelismo. Artigo 299. E quebra de decoro parlamentar. Artigo 24, parágrafo 3º da lei orgânica. Opinando ainda pela abertura da comissão processante com possível cassação do mandato. Sendo realizadas em separado, para que possa resguardar a ampla defesa e contraditório de cada um dos processos distintos nesta casa. Sendo realizadas em separado, para que possa resguardar a ampla defesa e para que possa resguardar a ampla defesa. Câmara Municipal de Vereadores de Guaíba. Comissão Parlamentar Processante, número 002, barra 2018. Ao excelentíssimo senhor vereador Everton Silva Gomes, presidente da CPP. Comissão Parlamentar Processante, número 002, barra 2018. Vereador Bento Alteneta da Silva. Bento Alteneta da Silva, vereador no município de Guaíba, brasileiro. Portador da RG, número 6005-2259-63. Inscrito no CPF, sob o número 222-827-340-68. Residente e domiciliado na rua X2, número 1277, morada da colina Guaíba RS, CEP-92.500. Confuco no artigo 7º, parágrafo 1º. Artigo 5º, inciso 3º do Código de Lei, número 201, barra 67. E no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 1988, por suas procuradoras signatárias, vem, perante essa comissão parlamentar processante, apresentar defesa prévia, o que faz os seguintes termos. Número 1, preliminarmente, das nulidades, A, do processo de cassação de mandato, do rito processual aplicável. Antes de adentrar no mérito da denúncia, que é levada ao efeito em que originou a instauração da presente comissão parlamentar processante, número 002, barra 2018, importa abordar questão de ordem processual, condizente com o rito a ser observado em tais casos. Nos termos das disposições regimentais dessa Casa Legislativa, resolução número 16, barra 95, promulgada em 13 de dezembro de 95, pelo então presidente vereador Oswaldo Pereira Melo, a cassação de mandato dos EDIs demandaria integral observância à legislação federal. Artigo 129. O processo de cassação de mandato do vereador é estabelecido pela legislação federal, aplicando-se subsidiariamente no que couber a legislação processual penal vigente. Nesse passo natural e inconteste, que o rito estabelecido pelo decreto de lei federal, número 261, barra 67, fosse aplicado, tal que ocorre na espécie em que o próprio ofício de notificação estampa a observância do disposto no seu artigo 5º, inciso 3º, para concessão do prazo de defesa prévia ao vereador processado. Todavia, é cedido que o referido decreto de lei federal, número 201, barra 67, foi decretado no auge do período da ditadura militar, pelo então presidente da República Marechal, Humberto de Alencar Castelo Branco, tendo sua gênese jurídica no famigerado ato institucional, número 4, de 7 de dezembro de 1966, que visava assegurar a centralização do poder. Naquela época, os municípios não eram dotados da capacidade de auto-organização, já que ainda organizados, em todos os seus aspectos, financeira, administrativa e política, por leis estaduais e federais. Sua autonomia somente se efetivou quando eles conseguiram liberdade para elaborar suas próprias leis orgânicas, o que veio a ocorrer somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Antes dela, tratavam-se apenas de uma subdivisão administrativa dos estados, com pouco ou nenhuma autonomia administrativa. Rotulada como Constituição Cidadã, foi a Constituição Federal de 1988, que restabeleceu por meio da autonomia política administrativa, integrando os municípios formalmente à federação, ao lado da União, Estado e Distrito Federal, consolidando de modo expressivo o conteúdo de autonomia municipal, sob o pilar de interesse local. Assim consta no texto magno. Título 3º da Organização do Estado, capítulo 1, da Organização da Política Administrativa, Artigo 18, a Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estado e Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Capítulo 4º dos municípios, o artigo 29, o município rege-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos nos princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Artigo 30, compete aos municípios, legislar somente sobre assuntos de interesse local. Não o foi diferente com a promulgação da Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, que também assegurou a autonomia política, administrativa e financeira dos municípios, a serem regidos por suas respectivas leis orgânicas e pela legislação que adotar. Capítulo 2º dos municípios, seção 1, disposições gerais. Artigo 8º. O município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos da Constituição Federal e nessa Constituição. Assim, sobre a vigência da Constituição Federal de 1988, a par da autonomia concedida aos municípios, caberá à respectiva lei orgânica regular o processo de cassação de mandato de vereadores e prefeito, de modo que o decreto de lei nº 201, barra 67, recepcionado pela Constituição Federal de 88, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se aplica unicamente com fonte subsidiária. E o próprio decreto de lei nº 201, barra 67, assim estabelece ao autorizar o rito posto para a cassação de mandato do prefeito. Artigo 5º. No que couber, também no processo de cassação de mandato de vereador. Vejamos. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador. Quando? Primeiro, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. Segundo, fixar residência fora do município. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Inciso primeiro, o processo de cassação de mandato do vereador é, do que couber, o estabelecido no artigo 5º desse decreto de lei. a subsidiariedade do decreto de lei nº 201, barra 67, de igual modo resta expressa no caput do referido o artigo 5º, que condicionou a aplicação do rito. Se outro não for estabelecido pela legislação, o Estado respectivo. Artigo 5º. O processo de cassação de mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas do artigo anterior, obedecerá o seguinte rito. Se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Em contexto, que o dispositivo apenas deixou de incluir, na exceção, a possibilidade de utilização do rito de processo de cassação através da legislação própria do município, justamente em razão da audiência de autonomia municipal no período ditatorial em que é expedida a norma. Entretanto, com o advento da Constituição Federal de 88, como se viu, não restam dúvidas de que a autonomia política administrativa assegurou aos municípios a prerrogativa para dispor sobre as infrações políticas e administrativas cometidas por seus agentes políticos. Nesta atuada, colhe-se ensinamentos de Eili Lopes Meirelles. O processo de cassação de mandato é o regulado no artigo 5º da Lei de Decreto nº 201, barra 67. Se outro não for estabelecido, pela lei orgânica do município. Apelação cível e rechame necessário. Mandato de segurança. Cassação de mandato de vereadora por quebra de decoro parlamentar. Ilegalidade na aplicação primária das disposições do Decreto-Lei nº 201, barra 67. Norma de caráter supletivo. Incidência cabível apenas em hipóteses de omissão da lei orgânica municipal ou regimento interno da Câmara de Vereadores. Comissão processante instaurada a partir de fato noticiada por eleitor. Descabimento. Existência de regra local que demanda provocação da mesa ou de partido político com representação na Casa. Decreto Legislativo de Cassação. Necessidade de voto secreto. Previsão regimental e lei orgânica municipal de São Pedro de Alcântara. A conformidade com o texto constitucional vigente à época dos fatos. Regra não observada. Declaração de invalidade do ato que se mantém. Direito líquido e certo e violado. Sentença mantida. A comissão, a composição da Comissão Especial de Inquérito instaurada em face do impetrado para apuração de suposto ato de quebra de decoro parlamentar acabou por ignorar as regras constantes do regimento interno da Câmara de Vereadores, vez que teve como base o Decreto-Lei nº 201, barra 67, o qual por sua vez apenas deve ser aplicado de forma subsidiária. A composição da Comissão Especial de Inquérito em desatendimento às normas constantes do regimento interno especifico a cabo por violar direito líquido e certo do impetrante, devendo ser mantido a decisão que atendeu pelo arquivamento da comissão. apelação cível, direito público não especificado, mandato de segurança, cassação de mandato de vereador, procedimento previsto na Lei Orgânica Municipal, legalidade, aplicação subsidiária do decreto, nº 201, barra 67, cerceamento de defesa, inexistência, apelação desprovida, apelação cível nº 743, 2565, 69, 2ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relator Arno Verlang, julgado em 19 de 10 de 2011, Câmara Municipal de Vereadores, cassação de mandatos, quorum mínimo, apesar de reinterar da comissão e da não revogação do decreto de lei 201, barra 67, após o advento da Constituição Federal, processo administrativo para cassação de vereadores, previsto na Lei Orgânica Municipal, de barra velha, dispondo diferentemente a cerca do quorum mínimo, prevalece sobre o mencionado decreto de lei, o qual é aplicado apenas nos casos omissos. princípio da moralidade e impessoalidade, violação, vereador beneficiado com a cassação, impedimento, apresenta-se irremediavelmente, maculado de vício, insanável, o julgamento de processo de cassação de vereador, onde participou decisivamente, o suplente beneficiado com o resultado. Apelação cível em mandato de segurança, número 20-03-02-66-60-7, de barra velha, relator Vanderlei Romer, Primeira Câmara de Direito Público. Prefeito, cassação, rito procedimental, lei orgânica do município, inteligência dos artigos 29, decreto de lei número 201, barra 67, aplicação subsidiária, com o advento da Constituição da República de 88, a forma procedimental referente ao processo de cassação de mandatos de prefeitos é a matéria a ser regulada pela lei orgânica do município, aplicando-se subsidiariamente o decreto de lei número 201, barra 67, somente quando silente a legislação municipal. Desta feita, considerando o processo de interpretação sistemática e teleológica, havendo lei municipal específica, deve esta ser observada. E quanto à perda de mandato dos vereadores, assim estabelece a lei orgânica municipal do município de Guaíba. Sessão 2 dos vereadores, artigo 24. Sessão 2 dos vereadores, artigo 24. Sujeita-se à perda de mandato o vereador que, primeiro, infringir qualquer das disposições estabelecidas no artigo anterior, segundo, utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade administrativa ou atentatórias às instituições vigentes, terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Quarto, faltar consecutivamente a um terço das sessões ordinárias numa sessão legislativa, salvo a hipótese prevista na redação, prevista no inciso primeiro, redação dada pela emenda da lei orgânica número 02, barra 17. Quinto, fixar domicílio eleitoral fora do município. Sexto, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Sétimo, que perderam ou que tiveram suspensos seus direitos políticos. Oitavo, quando decretaram a justiça eleitoral os casos previstos na Constituição Federal. Redação acrescida pela emenda da lei orgânica número 02, barra 2017. Parágrafo primeiro, as ausências não serão consideradas faltas quando for motivo de força maior. Segundo, é objeto de disposições regimentais o rito a ser seguido nos casos deste artigo, respeitados as legislações estadual e federal. Terceiro, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas. Quarto, nos casos do inciso 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal por voto aberto e maioria absoluta, mediante a provocação da respectiva mesa ou de partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. Redação acrescida pela emenda de lei número 02, barra 2017. Quinto, nos casos previstos dos incisos 5º, 4º, 5º, 7º e 8º, a perda será declarada pela mesa da Câmara Municipal, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. Redação acrescida pela emenda da lei orgânica número 02, barra 2017. Sexto, a renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as liberações finais de que se tratam o parágrafo 4º e 5º, redação acrescida pela emenda da lei orgânica 02, barra 2017. Feita essas considerações, é certo que a denúncia é realizada por um eleitor, no caso, o cidadão Fabrício Augusto Santos Carvalho. Não atende às disposições da lei orgânica do município, que exige a provocação da mesa ou de partido político, com representação na legislatura para a abertura do processo de cassação de mandato por suposta prática de atos de improbidade administrativa e quebra de decoro parlamentar. não tendo sido observadas as disposições da própria lei orgânica com as modificações que lhe foram introduzidas pela emenda à lei orgânica número 02, de 2017, há de ser declarada a ilegalidade da instauração da presente comissão parlamentar processante. b, da instrução da comissão processante, da ausência de realização de sorteio para escolha dos membros, a despeito do impulso para a instauração da comissão processante, será aquele previsto na lei orgânica do município. Esta delegou as disposições regimentais do rito a ser seguido, artigo 24, parágrafo 2º, e o regimento interno da Câmara Municipal de Guaíba, por sua vez, remeteu à legislação federal o processo de cassação de mandato do vereador, artigo 129. Dessa feita, uma vez observada a provocação da mesa ou de partido político com representação na legislatura para a abertura do processo de cassação de mandato, o rito a ser seguido será aquele estabelecido no decreto-lei, número 201 de 67, que se aplica subsidiariamente naquilo que a lei orgânica do município e o regimento interno da Casa Legislativa forem omissos. Referido o decreto-lei, assim estabelece, artigo 5º, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com três vereadores sorteados, entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Observa-se, todavia, que a previsão normativa acerca do sorteio dos membros da comissão não foi observada, ainda que tenha constado na portaria 222, de 2018, que fica constituída a Comissão Parlamentar Processante 002, de 2018, para apurar as denúncias em face do vereador Bento Alteneta da Silva, conforme sorteio em sessão ordinária, em 7 de 8 de 2018, conforme disposto a seguir, da ata nº 026, de 2018, sessão ordinária. É possível extrair que o aludido sorteio nunca, de fato, ocorreu, porquanto ausente qualquer registro de sua realização. Inexistindo sorteio para a escolha dos membros da comissão processante, nulo é o processo, consoante tem entendido o Tribunal de Justiça do Estado. Reexame necessário. Direito público não especificado. Mandato de segurança. Instauração da comissão processante, nº 02, de 2012, visando a cassação do mandato do prefeito do município de Encantado, Decreto-Lei nº 201, de 67 e Regimento Interno da Câmara de Vereadores, nulidades no processo. Ausência de inclusão do recebimento da denúncia da ordem do dia. Inexistência de votação nominal e não realização de sorteio para a escolha dos membros da comissão processante. Segurança concedida. Sentença confirmada em reexame necessário. Reexame necessário nº 70054031646. 21ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relator Francisco José Moesch, julgado em 15 de 5 de 2013. Agravo de instrumento. Direito público não especificado. Mandado de segurança. Pedido de liminar. Instauração da comissão processante, nº 01, de 2012, visando a cassação do mandato do prefeito do município de Encantado por infração político-administrativa. Decreto-Lei nº 201, de 67 e Regimento Interno da Câmara de Vereadores, nulidades no processo, ausência de inclusão do recebimento da denúncia na ordem do dia, inexistência de votação nominal e não realização de sorteio para a escolha dos membros da comissão processante. Pedido que subsume na previsão do artigo 7º da Lei nº 12016, de 2009, presença do deferimento da liminar para a suspensão do processo administrativo de cassação. Agravo provido. Agravo de instrumento nº 70052330255. 21ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relator Francisco José Moesch, julgado em 19 de 12 de 2012. No mérito, não obstante a existência de nulidades da Constituição da Comissão Parlamentar Processante, 002 de 2018, consoante e exposto, em atenção ao princípio da causalidade e a fim de salvaguardar direitos, passa-se a rebater a peça acusatória e as graves imputações que são feitas ao vereador denunciado. A. Da denúncia da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI 01 de 2018. A teor das disposições constantes na peça pórtica vislumbra-se que denúncia está consubstanciada exclusivamente nas investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito nº 01 de 2018 e nas conclusões constantes no seu relatório final, que teria, segundo o denunciante apurado, que o vereador Bento Alteneta da Silva, em tese, praticou três ilícitos, quais sejam inserção de dados falsos em sistemas de informação, artigo 313-A do CP, clientelismo, artigo 299 do Código Eleitoral, ilícitos estes que enquadram-se como atos de improbidade administrativa, artigo 11, lei nº 8.429 de 92 e quebra de decoro parlamentar, artigo 24, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, e em cursos nos incisos 1 e 3 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201 de 67. Sendo a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI nº 01 de 2018, a base da denúncia que pretende a decretação da perda do mandato do vereador Bento Alteneta da Silva, importa agora consignar questão de ordem relativa ao procedimento inquisitório realizado, considerando que a unilateridade do processo não permita naquela fase o contraditório. Trata-se da suspensão de um dos membros da CPI, o vereador João F. Colares Pérez, também investigado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 282 do Código Penal, exercício ilegal da medicina, nos autos do processo cautelar nº 052-218-001-604-4, que tem por objeto justamente os mesmos fatos que deram causa à instauração da CPI 01 de 2018. Embora não tenha sido também afastado de suas funções, o vereador é acusado, segundo a liminar concedida naqueles autos, pela prática ilegal da medicina, porquanto atuava como médico pediatra no PA Solon Tavares, sem que fosse, de fato, especialista na área de pediatria. Não bastasse estar sendo também investigado nos mesmos autos, causa espécie que a denúncia para a instauração da presente comissão parlamentar processante nº 002-2018 tenha sido subscrita por Fabrício Augusto dos Santos Carvalho, casualmente assessor parlamentar do vereador João F. Colares Pérez. Notadamente, algum interesse parece restar manifesto em tais atos, sendo por isso suspeita a participação do vereador como membro da CPI, devendo, por isso, se declarar por impedido para o julgamento dos atos desta comissão processante, lastreada exclusivamente no relatório final da CPI. B. Da denúncia da quebra de decoro parlamentar, art. 24, inciso 3 da Lei Orgânica. Do referido relatório final, constante às folhas 726 da 745 dos autos da CPI 01 de 2018, extrai-se que ela tinha, por finalidade, investigar as causas que levaram ao afastamento por até 120 dias do vereador e presidente da Câmara, Renan dos Santos, Pereira, e do vereador Bento Alteneda da Silva. E que as acusações contra o vereador Bento Alteneda da Silva, segundo a síntese dos fatos investigados, item 1.2, consistam em 1. Inserção de dados falsos em sistemas de informação, fraude de atendimento na área da saúde, atribuindo falsamente classificações de risco urgência, o que denominou fura-fila. Art. 313-A, caput do Código Penal. 2. Clientelismo, oferecimento de vantagens com fins eleitorais, art. 299, caput do Código Eleitoral. As investigações conduziram à análise das provas, conforme evidenciado no item 2. Dos fatos e das provas, vereador Bento Alteneda da Silva, 2.9, fraude desenvolvendo o sistema GERCON e Telesaúde. Inserção de dados falsos em sistemas de informação, art. 313-A, caput do CP. 2.10, clientelismo, oferecimento de vantagens com fins eleitorais, art. 299, caput do Código Eleitoral. E da abordagem aos fatos correlatos, item 3, se extrai a quebra de decoro, assim posta. 3. Dos fatos correlatos, vereadores Renando Santos Pereira e Bento Alteneda da Silva. 3.2, quebra de decoro, art. 24, inciso 3 da Lei Orgânica. Verifica-se que existem indícios claros e suficientes para enquadramento do vereador Renando Santos Pereira na quebra do decoro parlamentar, nos termos do art. 24 da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 3º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens e devidas. Tava enquadramento ocorre em função das vantagens indevidas percebidas pelo parlamentar, em especial aos fatos que envolvem o furafila e o exercício da função de controlador do pronto atendimento, doutor Solon Tavares. Ou seja, de plano, invertendo-se a ordem das acusações, verifica-se que a quebra de decoro parlamentar, além de não ter sido objeto de investigação contra o vereador Bento Alteneda da Silva, ainda restou concluída apenas em relação ao vereador Renato Santos Pereira. Portanto, embora as conclusões da CPI 01 de 2018 para o indiciamento do vereador Bento Alteneda da Silva tenham incluído a quebra de decoro parlamentar, artigo 24, inciso 3º da Lei Orgânica, é fato que tal enquadramento não lhe é afeto, devendo ser julgado pelos nobres pares da Casa Legislativa, improcedente o pedido de perda do mandato por suposta quebra de decoro com base no artigo 24, inciso 3º da Lei Orgânica. Ainda que assim não o fosse, independentemente de ter sido investigado ou não pela Comissão Parlamentar de Inquérito 01 de 2018, na qual se baseia a denúncia, é preciso evidenciar que nunca agiu o vereador Bento Alteneda da Silva com falta de decoro parlamentar. Nota-se que a Constituição Federal preceitua que, no artigo 55, perderá o mandato o deputado ou o senador, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens devidas. Do mesmo modo, a Lei Orgânica do Município de Guaíba assim pontuou a matéria. Artigo 24. Sujeita-se à perda do mandato o vereador que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro da sua conduta pública. Parágrafo 3º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas. Redação acrescida pela emenda à Lei Orgânica nº 2, de 2017. O regimento interno da Casa Legislativa, por sua vez, não elencou os casos de decoro, tendo sido arquivada, em 2017, o projeto de resolução 004, de 2017, de proposição do vereador Manuel Eletrecista, que objetivava justamente instituir o Código de Ética e decoro parlamentar da Câmara Municipal de Guaíba. Em que pese a existência de pareceres jurídicos favoráveis quanto à técnica jurídica e legislativa do projeto de resolução 003, de 2017, a Comissão Especial entendeu que, diante da tramitação de proposições que visam a reforma da lei orgânica e do regimento interno da Casa, o vereador proponente deveria apresentar as sugestões relativas à normatização do Código de Ética e decoro parlamentar pretendidas junto às proposições de reforma da lei orgânica e do regimento interno, a fim de evitar conflitos entre as legislações pertinentes, o que foi acatado com a retirada do projeto. Não tendo sido criado, pois, o regramento no sentido de prevenir e, quando for o caso, penalizar o parlamentar faltoso, a apreciação da conduta ética e do agir com decoro pelos vereadores deve, então, se ater aos estritos limites da Constituição Federal e da lei orgânica do município, não podendo ser conferida interpretação extensiva diante da ausência de regramento próprio. Portanto, no município de Guaíba, atualmente, não há normativa específica acerca do que constitui o decoro parlamentar, muito menos o que seria considerado a quebra de decoro, passível de punição com a perda do mandato, devendo ser afastada qualquer tentativa de punição do vereador Bento Alteneta da Silva com base no inciso 3º do artigo 24 da lei orgânica do município. C, da denúncia da inserção de dados falsos em sistemas de informação, artigo 313-A do Código Penal. Quanto à suposta inserção de dados falsos em sistemas de informações, tem-se que a denúncia oriunda ao relatório final da CPI 01 de 2018 é específica. Número 1, inserção de dados falsos em sistemas de informação, fraude de atendimento na área da saúde, atribuindo falsamente classificações de risco urgência, o que se denominou fura-fila. Artigo 313-A, caput do Código Penal. De forma sucinta, atribui-se ao vereador Bento Alteneta da Silva a prática de inserir no sistema GERCOM e telesaúde informações falsas acerca do quadro clínico dos pacientes, buscando atribuir-lhes situação mais gravosa e urgente do que de fato era, a fim de influenciar o médico regulador do telesaúde e, assim, proporcionar que os seus indicados obtivessem tratamento com prioridade em detrimento de outros que aguardavam na fila de espera. Segundo as conclusões da CPI, embora o vereador Renando Santos Pereira atuasse de forma ilícita e imoral no falso agravamento da situação dos pacientes e, consequentemente, obtivesse alteração na lista de espera, a participação do vereador Bento se dava com preenchimento de formulários para inserção no sistema GERCOM. Prova disso é que, em uma das fichas de encaminhamento, o telefone do vereador teria constado como número de contato. Todavia, de nenhum dos depoimentos colhidos pela CPI 001 de 2018, é possível extrair qualquer assertiva quanto à realização de algum ato do vereador Bento condizente com a inserção de informações falsas no GERCOM. Até mesmo porque nem poderia, já que não tinha acesso ao sistema, não possuía computador na sua sala e, tampouco, possuía habilidades com equipamentos de informática. Sua função sempre foi orientar as pessoas quanto à análise da documentação necessária, aos encaminhamentos, verificar se os formulários estavam corretamente preenchidos e conduzir as pessoas para os locais certos em que receberiam um atendimento, fosse consulta ou marcação de exames. A prova oral colhida apenas reforça o quanto asseverado pelo vereador Bento em seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Bento. Na verdade, nós ficávamos ali porque todas as pessoas que saíam dos consultórios precisavam de alguma orientação para fazer exames, autorizavam exames. Eles procuravam alguma coisa, tipo pessoas que precisavam usar fraldas, tinham que orientar para pegar uma documentação, ir até a farmácia. Então, era mais assim a informação. Quando dava, na verdade, fazia quase que um serviço geral lá dentro. Estragava uma torneira, às vezes não tinha como comprar, eu mesmo comprava do meu dinheiro. Chegava a torneira lá, faltava cola. Então, era isso daí que nós prestávamos serviço à população. Os depoimentos também ratificam a ausência de qualquer possibilidade fática de o vereador Bento Alteneta da Silva ter agido de forma a burlar o sistema, já que qualquer informação lançada no sistema GERCON era extraída do encaminhamento do médico e ficavam registrados o login de acesso, bem como o horário e a data em que realizado o lançamento, permitindo a identificação do servidor que a efetuou. Do relato feito pela testemunha Adriano Paz Rodrigues, folhas 513 e 522, é possível extrair com exatidão a forma como se processa o lançamento das informações do sistema GERCON e a intervenção realizada junto ao Telesaúde para priorizar pacientes em estado grave, se não vejamos. vereador Miguel, e para acessar o GERCON, tem que ter uma senha e um login? Adriano, tem que ter um login devidamente cadastrado com a central de regulação, e esse login, quando você acessa, ele fica, ter os dados cadastrados no sistema, que pode ser abaixado a qualquer momento, inclusive pegar o que, na verdade, o GERCON não é do município. Existe outro sistema, por exemplo, o sistema de marcação interna do município, que é essas consultas internas aqui, é as consultas internas aqui, cárdio, dentro do município, existe o sistema SISREG, que é o sistema que vai consultar para Parobé, e o GERCON, que é exclusivamente para Porto Alegre. No caso do GERCON, existe, tem que ter um login, no caso, tem que ser cadastrado com a regulação estadual, e feito todo esse processo para que saia a consulta no caso. Vereador Colares. E, através desse, quando você entra no sistema, você tem condições de colocar à frente algum paciente que está lá em décimo, botar ele lá em segundo? Adriano, a única forma de mudar o quadro clínico do paciente é um médico fazendo o contato com o telesaúde, que aí é o contato de médico para médico, que são profissionais habilitados, e ele pode acrescentar alguma diferença sobre o encaminhamento primário ali. O primeiro diagnóstico, por exemplo, que foi feito do paciente, ele pode fazer o agravamento no caso. Vislumbra-se, pois, que ainda que pudesse ter realizado o lançamento no sistema GERCON, o que não o fez, não havia como o vereador Bento alterar a verdade dos fatos lançados nos requerimentos preenchidos pelos médicos que atendiam os pacientes, pois qualquer informação distorcida, de fácil identificação, seria a partir do login e senha. De igual modo, com ainda menor chance, poderia ter o vereador Bento articulado perante o telesaúde para agravar a condição de qualquer paciente, posto que não é médico e o serviço de regulação é feito exclusivamente por profissionais médicos do SUS. Também confirma a total impossibilidade de qualquer participação do vereador Bento ou Teneta da Silva no esquema de furafila. O depoimento prestado pelo secretário municipal de saúde, senhor Itamar José da Costa, folhas 550 e 568, que em seu depoimento perante a CPI 01 de 2018, assim evidenciou. Vereador Miguel, e essa prioridade dos pacientes se dava conforme a regulação, conforme o grau de prioridade do paciente? Itamar José da Costa. Isso. Quem define qual é a prioridade do paciente não é o médico do município, é os médicos lá da URGS, lá do Telesaúde, eles que classificam o paciente de 0, 100 e 200 mil. Claro que ninguém vai fazer o convencimento da necessidade da prioridade. É um médico interlocutor daqui. Ele que vai dizer assim, ó, doutor, paciente fulano tem um problema grave. Os exames comprovam que a prioridade dele para a consulta, para a cirurgia, tem que ser urgente. O médico de lá do Telesaúde, vendo verificar que não é uma prioridade, o médico de lá do Telesaúde, vendo que aquilo é correto, vai classificá-lo como prioritário. Se o médico de lá do Telesaúde verificar que não é uma prioridade total, vai classificar ele como média ou como baixa. sendo baixa, ele pode ficar aí seis meses, um ano, dois anos esperando uma consulta, uma cirurgia. Mas quem faz a interlocução são os médicos daqui, que passam, daqui, que passam é como se fosse um médico regulador mesmo. Eles passam o caso do paciente, o médico de lá é o regulador oficial. Ele que diz sim ou não. Ou seja, mais uma vez restou evidenciado de forma pontual e pormenorizada a forma como funcionava o sistema de regulação da saúde. De médico para médico, o que afasta qualquer intervenção do vereador Bento que não possui formação em medicina. Do próprio núcleo de telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é possível extrair a confirmação de possibilidade de utilização do serviço apenas por médicos, o que não é o caso do vereador Bento Alteneta da Silva. Vejamos. Por que regula SUS é importante? Um dos grandes problemas do SUS é o tempo de espera para a consulta especializada. Alguns pacientes esperam anos para conseguir uma consulta. O regula SUS foi desenvolvido para diminuir o tempo de espera para a consulta especializada, priorizar o atendimento para os pacientes mais graves e resolver boa parte dos problemas de saúde das pessoas em seu próprio município de residência. Como fazemos isso? Desenvolvemos protocolos de encaminhamento para identificar na lista de espera aos pacientes que com certeza precisam da consulta especializada e agilizarmos a marcação dos casos mais graves. Além disso, para boa parte dos encaminhamentos, nós promovemos uma discussão entre um médico assistente responsável por cuidar do paciente e um dos médicos de nossa equipe. Essa discussão é chamada teleconsultoria. Com esse trabalho em conjunto com os médicos da atenção primária, a saúde é possível evitar deslocamentos desnecessários e diminuir o tempo de espera dos pacientes para um melhor manejo de seus problemas de saúde. Eu vou pedir licença para os pares da casa, eu vou ler em pé um pouquinho, tá? Alô, som. Ei, som. Presidente, chegou a ler a folha 818? Não? Tá. Portanto, além de não consultar na CPI 01 barra 2018 qualquer comprovação em relação à participação do vereador Bento Alteneta da Silva, no esquema fura-fila, o próprio sistema afasta a possibilidade de sua intervenção para beneficiamento de quem quer que seja. E o restante da prova testemunhal colhida durante a comissão parlamentar de inquérito se resume a evidenciar o grande poder que teria o vereador Renato Santos Pereira na gestão da saúde do município, sem nada a registrar, contudo, acerca de qualquer irregularidade praticada pelo vereador Bento, especialmente em relação à fraude que lhe é imputada. Por fim, da denúncia, letra D, do clientelismo. Por fim, quanto à suposta prática do clientelismo, é preciso conhecer o tipo de penal, de tipo penal, cuja imputação se faz ao vereador. Artigo 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter o voto, para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena, reclusão de até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias de multa. Veja-se que para a configuração do referido delito, é preciso muito mais do que simples imputação lastreada em suposições de favorecimento em troca de apoio político ou votos. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, assim, assentou como exigências para a caracterização do tipo. TCE. De 5 de 2 de 2015, o crime previsto neste artigo tutela o livre exercício do voto ou abstenção do eleitor. TCE, 26 de 2 de 2013, a acusação da prática de corrupção eleitoral, a peça acusatória, deve indicar qual ou quais eleitores teriam sido beneficiados ou aliciados, sem que o direito da defesa fique comprometido. TCE, 27 de 11 de 2007, o crime de corrupção eleitoral, por ser crime formal, não admite a forma tentada, sendo resultado o mero exaurimento da conduta criminosa. TCE, 15 de março de 2007, necessidade do dolo específico para a configuração deste crime. E, a jurisprudência da Corte Superior Eleitoral também assevera, agravo regimental, recurso especial, eleições 2012, vereador, vereador, ação penal, corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral. Número 1, na decisão agravada, mantém-se a corda unânime do TRE, por meio de qual, por meio do qual se absolveu o agravado, vereador de Rolim de Moura, reeleito em 2016, da prática do crime de corrupção eleitoral, no artigo 299 do Código Eleitoral. Dolo específico, benesse condicionada a pedido de voto, inocorrência, rechame, fatos e provas, impossibilidade, súmula 24 TCE. Número 2, o teor do artigo 299 do Código Eleitoral constitui crime de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outreio, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto para conseguir ou prometer a abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Número 3, o crime da corrupção eleitoral requer dolo específico de se obter voto mediante promessa ou oferta de vantagem devida, precedentes. Número 4, na espécie, não há prova de que o agravado ofereceu transporte a Adriana Cherubim em troca do voto dela e de outra de seis pessoas, evidenciando-se apenas que o candidato e terceiros sabedores que a filha da eleitora necessitava de urgente atendimento médico por fratura de um dos membros superiores há mais de uma semana procuraram auxiliar-la, mas sem condicionante do sufragio. Número 5, segundo o TRE, a eleitora em juízo assinalou que estava com a filha com o braço quebrado, precisava de ajuda para ser encaminhada para o hospital que Messias, agravado, comprometeu a ajudar, porém pediu para que as demais pessoas que estavam no bar lhe ajudassem. Letra B, testemunha, Sirlene Gomes consignou que apenas ligou para o senhor José Messias para perguntar se sabia se alguém naquele momento estava indo para a cidade de Cacoal. Se poderia dar carona para a senhora Adriana no que o senhor José Messias respondeu que ele estava indo para Cacoal para uma reunião com o deputado Newton Capixaba. C, Geni Moraes, agente administrativo da área de saúde assentou que em nenhum momento o então candidato vereador chegou a intermediar a cirurgia ou a frequentar o hospital, até porque tinha sido proibida a entrada de candidatos à eleição. Folhas de 520 a 521. Número 6, concluir acerca da existência do dolo específico demandaria rechame de fatos e provas, providências inviáveis em sede extraordinária, a teor da súmula 24 do DCE. Conclusão, desprovimento. Número 7, agravo regimental desprovido. Eleições 2006, agravo regimental, agravo recurso especial, ação penal, corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral, identificação, corruptora eleitoral passivo, inexistente, absolvição, desprovimento. Número 1, a mera indicação de que todos os leitores, eleitores do município, são supostos corrompidos passivos determináveis, não é o suficiente para a caracterização do delito. Número 2, se a instrução processual não revela qualquer pessoa que comprovadamente tivesse sido agente passivo ou delito, alterar a conclusão do julgamento envolveria o rechame das provas, o que é refutado pelo verbete número 24 do Tribunal Superior Eleitoral. Três, ausente a adequada identificação do corruptor eleitoral passivo, fato esse que impede a aferição de qualquer, a aferição da qualidade de eleitores, como impõe o dispositivo contido no artigo 299 do Código Eleitoral. Devem ser reconhecidas a inépcia da denúncia e a ausência da justa causa por submissão do paciente da ação penal. Quatro, agravo regimental desprovido. Portanto, para que possa o vereador Bento Alteneta da Silva se defender da acusação da prática de clientelismo, é necessário que haja identificação dos eleitores que teriam sido corrompidos com a promessa de agilidade e preferência no seu atendimento médico e na realização dos exames prescritos em troca do seu voto. Não havendo essa identificação, não há como ser exercido com plenitude o direito ao contraditório e à ampla defesa, restando prejudicada qualquer tentativa de condenação nesse sentido. Número 13, dos pedidos. Em suma, diante da ausência dos indícios mínimos a confirmar a suposta prática de atos de improbidade administrativa, artigo 11, lei 8.429, barra 92, decorrente da inserção de dados falsos em sistemas de informação, artigo 313-A, e clientelismo, artigo 299 do Código Eleitoral, bem como ausente qualquer indicação de quebra de decoro parlamentar, artigo 24, parágrafo 3º da lei orgânica municipal, até mesmo em razão da inexistência da normatização própria, não há como se pretender a condenação do vereador Bento Alteneta da Silva como em curso aos incisos primeiro e terceiro do artigo 7º do decreto de lei 201, barra 67, punindo-se com perda de mandato. A avaliação dessa casa legislativa por meio da comissão parlamentar processante 002, barra 2018, deverá, como medida justa e de direito, reconhecer a necessidade de acatamento dos seguintes requerimentos. 1. O recebimento da presente defesa prévia. 2. A rejeição da denúncia diante do reconhecimento das nulidades arguidas em relação à instauração da presente comissão parlamentar processante número 002, barra 2018. face à inobservância do rito processual estabelecido pela lei orgânica municipal e a inexistência de sorteio para as escolhas dos seus membros. 3. O arquivamento da denúncia diante da inexistência de qualquer ato de improbidade administrativa ou quebra de decoro parlamentar praticado pelo vereador Bento Alteneta da Silva. 4. Não sendo este o entendimento dessa comissão parlamentar processante, que seja então deferida a produção de todas as provas em direitos admitidas, em especial depoimento pessoal do vereador, a oitiva das testemunhas abaixo arroladas e a juntada de documentos que se fizerem necessários, inclusive prova emprestada, tudo desde já expressamente requerido. Nestes termos, pede e espera deferimento Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 18 de agosto de 2018, Marcia Stum Truculo, OAB RS 53.769 e Tânia Miroslav Grigorieff, OAB RS 32.823. Comissão parlamentar processante 002 barra 2018, parecer prévio, decisão pelo prosseguimento da denúncia. denunciado Bento Alteneta da Silva. A comissão parlamentar processante 002 barra 2018, em atendimento ao que determina a legislação e após análise da defesa prévia apresentada pelo vereador Bento Alteneta da Silva, emite o presente parecer em observância à norma expressa contida no inciso terceiro do artigo 5º do decreto de lei número 201 barra 67, 201 barra 67, que dispõe decorrido do prazo de defesa a comissão processante emitirá aparecer dentro de 5 dias opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia o qual neste caso será submetido ao plenário submetido ao plenário se a comissão opinar pelo prosseguimento o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas número 1 relatório trata-se de processo de cassação de mandato do vereador Bento Alteneta da Silva instaurado a partir da denúncia protocolada pelo eleitor Fabrício Augusto dos Santos Carvalho lida e recebida em plenário da Câmara Municipal de Guaíba pelo voto da maioria de seus membros ao que se seguiu a formação da comissão parlamentar processante através de sorteio a denúncia protocolada na secretaria da Câmara em 6 de julho de 2018 às 13 horas e 37 minutos conforme se observa na folha número 1 dos autos aponta a prática das infrações político-administrativas previstas no artigo 7º inciso 1º e 3º do decreto lei 201 barra 67 por parte do denunciado visto que teria ser utilizado do mandato para a prática de atos de corrupção e improbidade administrativa assim como teria procedido de modo incompatível com a dignidade da Câmara e faltado com decoro na sua conduta pública é imputado ao denunciado basicamente o fato dele ter agido ativamente para a prática daquilo que comumente se chama de fura-fila no sistema único de saúde isto é favorecimentos a eleitores locais mediante informações falsas sobre o quadro clínico desses pacientes ao telesaúde Rio Grande do Sul para que pudesse ser atendidos com prioridade em relação aos outros que aguardavam regularmente na fila de espera para atendimento a denúncia recebida e aprovada por unanimidade em plenário da Câmara na forma do artigo 5º inciso 2º do decreto lei 201 barra 67 foi autuada e entregue ao presidente da CPP número 002 barra 2018 vereador Everton Silva Gomes que iniciou os trabalhos determinando a notificação do denunciado com a remessa de cópia de denúncia e dos documentos que a instruíram para que apresentasse defesa prévia no prazo de 10 dias o denunciado notificado pessoalmente em 8 de agosto de 2018 folha 799 acostou defesa prévia no prazo legal alegando em síndice 1 nulidade na formação da comissão parlamentar processante 002 barra 2018 porque o despeito do decreto de lei número 201 barra 67 deveria ser seguido o que está disposto na lei orgânica municipal notadamente no artigo 24 2 nulidade da composição da comissão parlamentar porque 002 barra 2018 porque feito sem sorteio 3 no mérito suspeição do membro da CPI 001 barra 2018 vereador doutor João Colares para julgar do membro da CPI 001 barra 2018 vereador João Colares para julgar a denúncia de cassação porque também é investigado no processo número 052 barra 2 ponto 18 ponto mil invertido 64 04 traço 4 impossibilidade de cassação por quebra de decor parlamentar já que não há definição no regimento interno das condutas que caracterizam infração negativa quanto a prática de atos que lhe foram imputados não 2 fundamentação 2.1 do diploma legal a ser seguido o denunciado alega que embora o decreto de lei número 201 barra 67 tenha sido recepcionado pela comissão federal de 1988 compete a lei orgânica municipal regular o processo de cassação de mandato de vereadores e prefeitos aplicando-se o diploma federal apenas subsidiariamente diante da autonomia política conferida aos municípios com efeito essa é uma divergência que até os dias atuais provoca discussão discussões na doutrina entre as que defendem a ideia que cabe aos municípios dispor sobre a processo de cassação destaca-se Costa 2002 página 29 o qual afirma a constituição de 1988 ampliando a autonomia dos municípios a esses entregou a tarefa de disciplinar o processo de cassação de mandatos municipais bem como definir infrações políticos administrativas por meio de lei local ou até mesmo sua lei orgânica decreto de lei 201 barra 67 sobrevive a carta de 1988 mas parcialmente seus artigos quarto e quinto estão derrugados por ela a partir da sua vigência no entanto o tribunal da justiça do estado do Rio Grande do Sul em consonância com o entendimento do superior tribunal federal reconhece o contrário no sentido de que compete aos municípios o dispor sobre seus crimes de responsabilidade e respectivo processo por quanto se trata de matéria de competência legislativa privativa da união na forma do artigo 22 da constituição federal de 88 inicialmente é preciso fazer esclarecimentos de natureza técnica o decreto de lei número 201 barra 67 como dito foi recepcionado pela constituição federal de 88 mas necessita ser constantemente interpretado à luz da norma constitucional para que seja adequada e corretamente aplicada esse diploma legal dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores estabelecendo crimes de responsabilidade artigo primeiro infrações políticas administrativas ético-parlamentares artigo 4 e artigo 7 puníveis respectivamente com pena com pena privativa de liberdade e com cassação de mandato o supremo tribunal o supremo tribunal federal no hc número 70 ponto 671 traço 1 barra pi reconhecendo a recepção do decreto de lei 201 barra 67 pela constituição federal de 88 lançou a argumentação no sentido de que na verdade as condutas do artigo 1 tem natureza jurídica de infrações comuns apurava esperante o poder judiciário através da denúncia pelo ministério público enquanto os verdadeiros crimes de responsabilidade estão previstos no artigo 4 já que investigados e julgados na câmara municipal pelos vereadores veja-se a emenda do referido o acórdão pena processual pena processual penal prefeito crime de responsabilidade crimes comuns primeiro os crimes denominados de responsabilidade tipificados no artigo 1 do decreto de lei 201 de 67 são crimes comuns que deverão ser julgados pelo poder judiciário independentemente do pronunciado da câmara de vereadores são de ação pública e punidos com pena de reclusão e detenção e o processo é comum com penas com pequenas modificações no artigo 4 decreto de lei 201 barra 67 cuida das infrações políticas administrativas dos prefeitos sujeitos ao julgamento pela câmara dos vereadores e sancionadas com a cassação de mandato essas infrações é que podem na tradição de direito brasileiro ser denominadas de crimes de responsabilidade segundo a ação penal contra prefeito municipal por crime tipificado no artigo 1 do decreto de lei 201 barra 67 pode ser instaurada mesmo após a extinção do mandato do mandato 3 revisão da jurisprudência do superior tribunal federal 4 indeferido relator carlos veloso verifica-se então que as condutas então denominadas pelo decreto de lei 201 barra 67 como crimes de responsabilidade são na realidade crimes comuns porque punidos da forma disciplinada pelas leis processuais penais originárias isto é por meio de processo judicial cujo início se dá por ação penal pública movida pelo ministério público e ser conclui ser prudente o pedido com a condenação transitada em julgado a pena privativa de liberdade as verdadeiras condutas tidas como crimes de responsabilidade em relação aos prefeitos são as dispostas no artigo 4 porque punidas com a cassação do mandato em processo de natureza eminentemente política o mesmo ocorre em relação aos vereadores no que diz respeito às infrações estabelecidas pelo artigo 7 também denominada pela doutrina como infrações ético-parlamentares em ambos os casos de infrações do artigo 4 e do 7 o procedimento a ser aplicado é previsto no artigo 5 do decreto lei 201 barra 67 esse esclarecimento é essencial o que aqui se expõe uma vez que segundo o supremo tribunal federal a competência legislativa para dispor sobre crimes de responsabilidade é privativa da união artigo 22 constituição federal de 88 não cabendo aos municípios tratar dessa matéria sob pena de transgredir o sistema constitucional de repartição de competências eis o teor da súmula número 722 e da súmula vinculante número 46 essa de observância obrigatória pela administração pública súmula 722 são da competência legislativa da união a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento respectivas normas de processo e julgamento súmula vinculante 46 a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da união nessa linha o tribunal de justiça do Rio Grande do Sul como já dito vem constantemente afirmando que os municípios não tem competência legislativa para dispor sobre os crimes de responsabilidade e quando o fazem ainda que na sua lei municipal as normas resultantes são formalmente inconstitucionais porquanto atravessam a competência privativa da união ação direta de inconstitucionalidade incisos sexto oitavo décimo segundo décimo quinto décimo quarto e décimo quinto do artigo 61 da lei orgânica do município de Vale Verde infrações políticos administrativos decreto lei 201 barra 67 recepção pela constituição federal de 88 legislação municipal sobre a matéria estranha ao interesseiro local e da competência da união inconstitucionalidade das normas impugnadas frente a constituição estadual em face do disposto em seu artigo oitavo precedente sobre o tema discutido ação direta ação direta de inconstitucionalidade e juiz lei número 3.477 de 8 de outubro de 1998 disciplinação da publicidade e da propaganda com previsão de sanção para seu descumprimento competência da câmara para regular a matéria sem que isso signifique invasão de competência privativa crime de responsabilidade respectiva sanção que não pode ser objetivo de lei municipal por contravir norma federal expressa no decreto de lei 201 barra 67 que tipifica as infrações políticas administrativas não tendo estado editado legislação concorrente a ação julgada parcialmente procedente para proclamar a inconstitucionalidade do artigo 5º da lei número 3.477 do município de Juiz ação direta de inconstitucionalidade do tribunal pleno tribunal de justiça relator vasco dela justina julgado em 21 de 6 de 99 é por tal motivo que a comissão parlamentar processante número 002 barra 2018 adotou o decreto de lei número 201 barra 67 para regular o procedimento a ser aplicado nesse processo outro fundamento também pertinente para o afastamento da lei orgânica municipal é a aplicação do decreto de lei 261 barra 67 é a falta de competência dos estados para o âmbito de sua autonomia dispor sobre crimes de responsabilidade isso porque em relação aos governadores e aos secretários estaduais aplica-se o disposto da lei número 1079 barra 50 editada e promulgada pela união sendo pacífica a impossibilidade de os a impossibilidade de os estados disporem indiferentemente ao que está previsto na citada norma federal portanto se os estados que também possuem autonomia política não podem legislar sobre os crimes de responsabilidade por estarem sujeitos à lei federal número 1079 50 barra 50 com mais razão ainda mais podem os municípios legislar sobre o tema por se sujeitarem ao decreto de lei número 201 barra 67 e por sua competência legislativa ser restrita aos assuntos de interesse local pessoal peço um pouquinho de silêncio para vocês já não é fácil se concentrar para ler quase 200 300 folhas aqui então o pessoal que estiver interessado em ouvir fiquem à vontade mas o pessoal que não estiver interessado que possa sair do plenário porque fica difícil de ler com muita bagunça obrigado exatamente nesses termos informa santos 2008 páginas 16 e 17 observa-se que mesmo na esfera federal e estadual as infrações políticas administrativas são julgadas pelo legislativo conforme regras estabelecidas em lei federal especial com quanto os estados possuem poder de auto organização até mais amplo que os municípios ainda assim não se reservou às assembleias legislativas a competência para definir as infrações políticas administrativas dos governadores nem os respectivos processos de cassação de mandato o doutrinador Eli Lopes Meirelles um dos maiores administrativos que o Brasil já teve faleceu em 29 de 7 de 90 a última edição autêntica da obra Direito Municipal Brasileiro portanto é a quinta do ano de 1935 sendo acerto que todas as atualizações posteriores foram construídas com base nas concepções dos outros autores não exatamente de Eli Lopes Meirelles e tal diferença pode ser percebida pela primeira edição posterior ao seu falecimento exatamente no que concerne aos processos de cassação de prefeitos e vereadores quinta edição as infrações político-administrativas do prefeito e as faltas ético-parlamentares dos vereadores ensejadoras da cassação dos seus mandatos são respectivamente as enumeradas nos dez itens do artigo quarto e nos três itens do artigo sétimo decreto-lei 201 barra 67 que vão transcritas em nota na página 525 sexta edição as infrações políticos-administrativas do prefeito e as faltas ético-parlamentares dos vereadores ensejadoras da cassação de seus mandatos são matérias de competência da lei orgânica local página 514 quinta edição o processo de cassação de mandato é o regulado no artigo quinto do decreto-lei 201 barra 67 se outro não for estabelecido por lei estadual página 526 sexta edição o processo de cassação de mandato é o regulado no artigo quinto decreto-lei 201 barra 67 se outro não for estabelecido pela lei orgânica do município página 514 assim enquanto Eli Lopes Meirelles em sua obra original defende que infrações políticas administrativas e as infrações ético-parlamentares são previstas no decreto-lei 201 barra 67 artigo 4º e 7º seus atualizadores inovam no sentido de que devem ser aplicados nas leis orgânicas municipais e apenas subsidiariamente a legislação federal isso demonstra a pertinência de ambos os argumentos já veiculados inclusive na mesma obra em edições diversas desse modo consideramos que essa comissão parlamentar processante desde a sua formação vem adotando o decreto-lei 201 barra 67 com base teórica jurídica aos seus atos o que é possível em virtude dos precedentes que apontam a inconstitucionalidade formal da regulamentação do local de processo de cassação tribunal de justiça gaúcho número 7131 99 609 e 59 85 59 85 85 321 súmula 722 superior tribunal federal súmula vinculante 46 refutam-se os argumentos do denunciado no sentido da nulidade do processo porque o decreto-lei 201 barra 67 ampara a denúncia por eleitor 2.2 da realização do sorteio para a formação da cpp 002 barra 2018 o denunciado alega que a previsão do artigo 5º do inciso 2º decreto-lei número 201 barra 67 não foi observada porque não realizado o sorteio destinado à formação da comissão parlamentar processante 002 barra 2018 para embasar a argumentação o denunciado refere-se que a ata número 026 barra 2018 não registra o sorteio ocorre no entanto que houve sim o sorteio aludido pelo artigo 5º inciso 2º decreto-lei número 201 barra 67 tendo ocorrido logo após o encerramento da votação o recebimento da denúncia na sessão do dia 7 de agosto de 2018 na oportunidade os nomes dos vereadores desimpedidos foram colocados em papéis e introduzidos em uma urna sendo sorteado três nomes tudo sob os olhos do público que acompanhava o ato com o sorteio os vereadores se reuniram para definir quem exerceria as respectivas funções exatamente como define o inciso 2º do artigo 5º decreto-lei 201 barra 67 portanto em que pese a alegação do denunciado no sentido de que o sorteio não teria ocorrido a realidade é oposta uma vez que houve sim o referido ato praticado na sessão do dia 7 de agosto de 2018 publicamente nos exatos termos da legislação de regência por esse motivo a cpp002 rejeita a alegação de nulidade 2.3 do prosseguimento do processo no mérito o denunciado tece os seguintes argumentos 1 sendo a comissão parlamentar de inquérito 001 barra 2018 a base da denúncia que busca a cassação do mandato do vereador Bento ao tendente da Silva haveria impedimento para o julgamento dos atos da cpp002 pelo vereador doutor João Colares visto que também consta como investigado no ministério público no processo cautelar número 052 barra 2 ponto 18 ponto mil invertido 604 traço 4 2 em relação a suposta quebra de decor parlamentar que a cpp001 barra 2018 não concluiu por tal situação quanto ao vereador Bento Alteneta da Silva que o vereador em momento algum agiu com falta de decor parlamentar falta de regulamentação local a respeito das condutas consideradas como quebra de decor parlamentar negativa quanto a inserção de dados em sistemas de informação pois não tinha acesso ao GERCOM não possuía computador nem habilidades com equipamentos de informática em relação ao suposto clientelismo no artigo 299 do código eleitoral que é preciso muito mais do que a simples imputação lastreada em suposições de favorecimento em troca de apoio político ou votos devendo ser indicado o dolo específico e o corruptor eleitoral passivo de modo que a mera indicação de que a coletividade foi beneficiada não é suficiente para a caracterização do delito e por consequência da infração ético-parlamentar por esse motivo entende que para se defender da acusação é essencial a identificação dos eleitores supostamente corrompidos pelos alegados atos de favorecimento quanto a alegação quanto a alegada suspeição do vereador doutor João Colares membro da CPI número 001 barra 2018 tal argumento não deve prosperar o fato de constar na investigação por si só não é apto a descaracterizar a imparcialidade do investigador da comissão de inquérito já que dos autos do procedimento é possível verificar o respeito a todas as garantias do direito de defesa os vereadores Bento Alteneta da Silva e Renan dos Santos Pereira foram citados eu vou terminar direito foram citados para querendo integrar o feito e apresentar defesa do momento oportuno o vereador Bento Alteneta da Silva foi pessoalmente citado na folha 31 da CPI enquanto o vereador Renan dos Santos após três tentativas de citação pessoal foi citado por edital na folha 243 da CPI na citação por edital foi anunciado publicamente que aos agentes políticos ficariam assegurados os direitos ao contraditório e a ampla defesa através de todos os seus meios cabíveis há no edital ainda informação de que os vereadores seriam novamente informados sobre a data para prestar em depoimento em momento posterior houve realmente novas diligências para localizar os agentes e notificá-los da solenidade designada para prestarem depoimento o vereador Bento Alteneta da Silva foi informado pessoalmente folha 266 da CPI enquanto o vereador Renan dos Santos Pereira não foi localizado conforme certidão da folha 277 da CPI de todo modo ainda que infrutífera a tentativa de notificação pessoal os advogados do vereador Renan dos Santos Pereira juntaram procuração aos autos na folha 281 da CPI e tomaram ciência dos atos e dos termos do processo folha 280 da CPI além do que ocorreu a publicação do edital de notificação da imprensa folha 315 da CPI em 6 de maio de 2018 compareceram ao ato os advogados do vereador Bento desculpa do vereador Renan dos Santos Pereira folhas 376 377 da CPI os quais foram oportunizadas a palavra comparecendo também o vereador Bento Alteneta da Silva acompanhado de procuradora folha 388 da CPI está faltando só mais uma folha para terminar a CPI aí depois a gente ademais ao todo o momento foram oportunizados os direitos básicos de defesa como vista dos autos juntadas de documentos e manifestação do processo tais cautelas adotadas pela comissão parlamentar de inquérito 001 barra 2018 mostraram sem dúvidas que os trabalhos foram conduzidos de modo imparcial e profissional sem direcionamento por parte do indicado como suspeito sendo garantidas todas as oportunidades da defesa com respeito a um processo adequado a propósito a precedente do Tribunal de Justiça Gaúcho no sentido de que não se aplicam a suspeição e os impedimentos da CPP e do CPC aos julgamentos políticos diante das peculiares características das causas legislativas gerando formadas por blocos de situação e de oposição administrativo afastamento de vereador de julgamento político por suspeição ou impedimento inadmissibilidade número 4 não há suspeição ou impedimento de vereadores em julgamento político sendo inaplicáveis ao caso as regras do CPC e do CPP agravo de instrumento provido agravo de instrumento número 70 00 72 36 128 quarta câmara cível relator Araquem de Assis julgado em 19 de 11 de 2003 em relação ao mérito no entanto assiste inteira razão ao agravante de fato não há suspeição ou impedimento de vereadores em julgamento político essa questão recebeu o exame no âmbito federal pelo esplêndido acórdão do STF que o agravante transcreve e também adota seus fundamentos não se aplicam enfim ao processo político as regras do CPC e do CPP acentua José Nilo de Castro a defesa dos prefeitos e vereadores página 212 quanto a falta de regulamentação local do que se entende por quebra de decoro parlamentar embora realmente não haja regimentalmente a definição das condutas consideradas quebras de decoro parlamentar não há impedimento para o prosseguimento do processo visto que no artigo 55 inciso 1º da Constituição Federal refere-se a incompatível com o decoro parlamentar além dos casos definidos do regime interno o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas situação esta que pode se enquadrar na alegada conduta do vereador por quanto teria favorecido potenciais eleitores para fins políticos quanto aos argumentos de negativa de autoria ausência de acesso ao sistema GERCOM falta de habilidade com equipamentos de informática negativa de prática de clientelismo e outras alegações tais aspectos são notadamente de mérito devendo ser esclarecidas de introdução processual por meio de documentos depoimento pessoal prova testemunhal e outras diligências embora seja compreensível toda a argumentação do denunciado as explicações por si só não devem conduzir o processo de arquivamento sendo especialmente sendo essencialmente a realização da instrução probatória visando elucidar tudo que fora até então dito e alegado conclusão por todo o exposto quanto aos elementos trazidos pela defesa após sua análise em contraste com os fatos descritos e com documentos trazidos na denúncia é de se concluir que não são suficientes para formarem juízo pelo arquivamento merecendo uma análise mais aprofundada por essa comissão parlamentar processante tendo em vista a justa causa o prosseguimento da denúncia é necessário para apuração da eventual responsabilidade do denunciado portanto analisando a defesa prévia das folhas 802 a 824 e considerando que a denúncia atendeu aos requisitos legais a comissão parlamentar processante 02 barra 2018 por unanimidade decide pelo prosseguimento conforme artigo 5º do inciso 3º do decreto lei 201 barra 67 devendo ser denunciado intimado de todos os atos do processo assegurando e preservando essa comissão processante o direito ao contraditório e a ampla defesa garantindo-se a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal é este o parecer prévio da CPP 002 barra 2018 cientifique-se o denunciado na sua pessoa ou de sua procuradora a fim de que possa tomar conhecimento do ato processual tal como previsto no inciso 4º do artigo 5º do decreto lei 201 barra 67 sala das comissões 24 de agosto de 2018 relator Manuel eletricista presidente Everton da academia secretário Nelson do mercado eu gostaria de fazer uma proposta ao plenário e as advogadas se nós poderemos fazer uma parada de 30 minutos se todos concordam a gente parar 30 minutos concorda as advogadas também concorda não vai pela maioria quem concorda em parar 30 minutos e as advogadas também concordam então está suspenso por 30 minutos as advogadas e as advogadas Obrigado. Obrigado. Obrigado.